Ora boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, daqui é o PedroTM23 E nós hoje, como vocês podem ver pelo título, vamos a um pack opening Aqui com desafios de inscritos, é verdade Eu pedi no Twitter, pessoal, digam aí várias formas de abrir packs E vocês deram muitas, e portanto, eu hoje vou estar a escolher algumas E vamos abrir os packs com essas formas que vocês disseram Vamos ver se temos sorte ou não, ok, muito obrigado a todos pelo apoio Bora deixar o like, não custa nada e ajuda muito Vamos então ao primeiro pack, ok, temos packs especiais Temos aí cartas One to Watch, cartas de transferências de inverno E portanto, temos aí novas cartinhas para abrir Vamos aí esse malta, vamos tentar a nossa sorte Ora bem, eu já estou aqui no FIFA, vamos abrir estes packs especiais E o primeiro desafio, estou aqui a ler é do Ricardo Arjones Que diz, abre um pack a fazer o pino Eu não consigo fazer o pino O Miguel diz, viras-te para trás e abres o pack com o nariz Boa ideia, vamos a isso, vamos tentar Vamos virar para trás, ok malta E vou tentar abrir o pack com o nariz Vamos aí, ok Está aí, está aí Eu vou me mirar agora malta, eu não sei se já foi ou não Ah, já foi, o que é isso? Mirante A sério Esta forma, foi uma boa forma Muito obrigado Miguel, grande abraço para ti amigo O Bruno diz, abre um pack com os olhos vendados Ora bem, como eu não consigo meter os olhos vendados Eu vou fazer assim, olha Assim, e vou tentar abrir o pack, ok Vamos a isso Deixa eu ver Talvez acho que assim abriu Eu acho que assim abriu Ok, deve estar a abrir o pack Pessoal, se tiver uma carta Oh my god, se tiver um informe Uma carta especial Eu não quero acreditar Eu vou tirar a malta Provavelmente já está Slimani Slimani Nova carta no Slimani No Newcastle Ok, será que fala alguma coisa? O Gonçalo Coutinho Diz a forma mais inovadora de sempre para abrir um pack Grande Gonçalo, um grande abraço para ti E vamos abrir com o comando A forma mais formal de abrir um pack, não é? Portanto, Miguel Mas para bem que nos deixe sorte, ok Vamos ver se eu consigo tirar daqui Uma carta especial Vamos embora Eu acredito, Miguel, na tua forma É a forma que eu abro sempre Mas até hoje nunca tive grande sorte Portanto, vamos ver Vamos a isso Eu acredito E aí Come on Por favor Por favor, FIFA Vamos a isso Oh, brilhou Não Oh Argentina Olha o Jejão Olha o Jejão Não faças isso Não faças isso Eu pensava que era o Messi Oh, meu Deus Pronto, ok Birria, dormiu Bem, malta Vamos abrir mais um Ok Com o comando 300 FIFA Points Vamos embora Já vamos voltar aos desafios Mas vamos tentar abrir pelo menos mais dois Assim, ok? Seguidos Vamos embora Vamos ver se temos sorte ou não Ok Já voltamos aos desafios Por enquanto Ah, nada Ok Nada de especial Quem é? Italiano Defesa central Da Fiorentina É o Astoria Ok Italiano Da Fiorentina 81 de overall Nada de especial neste pack Como vocês podem ver Mesmo que eu fizesse desafio Não saía Mariano Ok Vamos passar ao próximo pack O Dani diz Com o nariz Grande abraço Grande abraço Dani Muito obrigado pelo apoio Vamos a isso então Deixa eu ver Se eu consigo Ok Bora Vamos Dani Eu acredito em ti Vamos a isso O no spec Brilha Brilhou Brilhou Anda Farman Farman Não era o Neuer É o Farman Ok O vitoriano Ou melhor o Pedro Diz Com o pé Ok Vou abrir Com o pé Um pack Eu não acredito em vocês Vamos fazer Descalçar E vou então Aqui Passar Para o lado Calma que isto Esperai Isto tem de ser assim É ser um destes Eu vou Criar Aqui Agora vai Agora tem que ir Agora tem que ir Que isto foi com o pé Agora tem que ir E aí E aí Nem brilha Nem brilha Ok Eu abro com o pé E saí-me um ganso Mas foi uma grande forma De abrir packs Gostei Gostei O Gonçalo Silva Diz Abres o pack Desligas o monitor E mais tarde Ligas o monitor Isso é fixe Ou seja Eu Eu vou fazer assim Vou Abrir o pack Ok E Desligo o monitor Logo de seguida Ok Vamos fazer isso Calma Desligou Desligou Não estou a ver nada O meu monitor Está desligado Ok E Até posso-vos mostrar Aqui Deixa eu ver Está desligado Ok O monitor está desligado Ok Já deve ter Já deve estar aberto Não Vamos ver Vamos ver Destruction Não Não pode ser What Como Não pode ser Impossível Eu não acredito Uma lenda Uma lenda Pela primeira vez Uma lenda Pela primeira vez Uma lenda 86 Frank Rai Karp Eu não quero acreditar Pela primeira vez Eu não acredito Eu estou a tremer Eu não acredito Eu não acredito Como é que é possível Malta Agora Agora E não quero acreditar Nisto Agora Vê lá Não deixe Quick Sell Nesta carta Por favor Comparar preço Meio milhão 600 mil 560 mil Eu não quero acreditar Nisto Uma carta Além Eu não acredito Malta Bora Rebentar O botão Do like Por favor Pela primeira vez Neste FIFA 18 Calha-nos uma carta Como deve ser Pela primeira vez Das cartas mais caras Que me calhou Tinha-me calhado Até agora Tinha sido O Martial E O Alexandro Ok Que ainda vale também Umas boas moedas Atenção Que eu estou a fazer Este pack opening Graças a um inscrito Muito obrigado Fox Tu sabes quem és Muito obrigado Mesmo Por todo o apoio Que vocês têm dado Ao canal Muito obrigado Vocês são os maiores Agradeço-vos por tudo Ok Malta Bora arrebentar o like Vamos tentar chegar A meta de 2000 likes Para este vídeo E eu não quero acreditar Eu Tipo Eu fiquei Liguei o monitor E disse Tipo O que é isto Eu nunca vi Uma cutscene assim Uma animação destas Uma carta destas aqui O que é isto Malta Fiquem bem Joguem muito E Tchau Muito obrigado a todos Não me canso de agradecer Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto